No Tribuna, atenção, eu começo com as notícias do final de semana. Um rapaz de 20 anos ficou gravemente ferido após capotar o carro na BR-277. Foi ontem à noite. Ele estava numa festa de família e teria pego o carro nervoso após uma discussão dentro dessa festinha. O Marlon Santiago tem as informações. Põe na história, põe na tela. O motorista de 20 anos foi socorrido em estado grave. Ele estava vindo sentido Paranaguá e se perdeu acabou capotando. Provavelmente não estava usando cinto, provavelmente, porque ele foi ejetado do veículo. Então ele está, um código 3, uma vítima grave, com diversas lesões. Está com um glasgo, nível de consciência rebaixado, está sendo avaliado pelo médico do SEAT. O rapaz, identificado como Daniel, não usava cinto de segurança e foi arremessado para fora do veículo. O Citroën ficou praticamente destruído. O capotamento aconteceu no final da noite, próximo à academia da polícia militar do Guatupê. A cinemática do acidente é impressionante. O motorista seguia sentido Paranaguá e perdeu o controle bem aqui nesta curva. Logo aqui na frente, ele já bateu nesses muros de contenção. Inclusive tem marcas do veículo por aqui. E foi arrastando tudo e só parou a cerca de 50 metros do local, onde estão as ambulâncias e viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Vamos chegar até lá, Marcel? Mas aqui a gente vai percebendo também placas de sinalização, alguns pedaços, destroços do carro e aqui a marca. Aqui ele veio arrastando. Olha só quanto espaço, de onde começou a batida até onde foi parar este veículo. Ele seguiu por aqui, por sorte não atingiu outro veículo. E aqui, nesta valeta, aconteceu o capotamento. Ele bateu e provavelmente foi capotando várias vezes até parar naquele local. A irmã dele falou para mim que ele estava numa festa com o pai e a família e tinha umas outras pessoas lá, amigos. E daí ele estava bebendo com o pai e o rapaz olhou para a esposa dele e ele foi tirar a satisfação, daí saiu nervoso e eles saíram atrás. Familiares que seguiam o motorista viram tudo. A esposa dele está ali, as crianças dele estão no carro, parece que ele tem três crianças pequenas, né? As crianças estão ali em desespero, achando que o pai morreu. A esposa, a irmã dele também, ela ficou um pouco nervosa de estar fazendo a reportagem, né? Mas na verdade é assim, o que a gente quer que entenda, eu moro aqui, pertinho, que não é esse acidente só. Que quase toda noite está tendo um acidente aqui por falta da sinalização, né? Então, assim, que as autoridades de São José venham sinalizar mais o local aqui, né? Para que não aconteça mais isso, porque às vezes a pessoa não conhece a BR e acaba passando direto e é onde bate. Se vocês verem, tem um negócio de concreto desde aqui que é para separar as pistas, ele está caído lá, de tão forte que foi a pancada, né? Então, vamos lá.